Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou num ambiente diferente aqui em casa, né? Geralmente vocês estão meio acostumadas a ver na sala, na mesa e hoje eu estou no quarto Vocês vão entender já já porque eu estou aqui, gente, nessa cama O vídeo de hoje faz parte do projeto do Home Decora E o tema desse mês é dicas de organização Nós temos uma convidada especial também, que é o canal Anny Martins Então, assim que acabar esse vídeo, eu peço a vocês para dar uma olhadinha aqui embaixo E ver todas as participantes, acessar o canal delas, também da visitante Porque todo mundo vai estar dando dicas de organização Então eu acho que vai ser bem interessante, vai ter um conteúdo bem vasto aí para vocês Espero que vocês gostem Então, por que eu estou aqui no quarto? Eu resolvi mostrar como eu organizo alguns itens aqui embaixo, ó, nessa cama box A minha cama é uma cama queen Eu vou mostrar para vocês qual o modelo, qual a marca da Ortobon Vou deixar aqui embaixo também o nome direitinho do modelo Porque eu sei que diferencia muito essa questão de tamanho, de tudo E aí eu vou mostrar para vocês também como eu organizo as coisas aqui Eu amo, 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 acho que cama box é uma benção na vida da gente Ainda mais para o apartamento Eu guardo bastante coisa, mas eu sei que o diferencial para eu aproveitar melhor esse espaço aqui É a organização Aqui, ó, sobre a cama À noite eu vou mostrar melhor para vocês aqui o quarto Eu pretendo fazer um tour aqui, o pessoal me pede tour há bastante tempo Um tour aqui em casa Quem sabe eu faço logo E ali é a minha cabeceira Que é uma cabeceira estofada Ela é, ó, bem macia no inferno Eu gosto muito de ter esse rolo aqui que eu não tiro hora nenhuma A gente apoia para ler, para assistir televisão Ah, tem uma coisa bacana dessa cama Que é isso aqui, ó Essa parte dela aqui é toda enveluda, tá vendo? Marrom Então ela, porque geralmente é branco, né? Então isso aqui é uma maravilha, gente Porque não escurece, não suja, não fica aquela aparência feia Eu procurei muito, rodei muito, pesquisei bastante Então por isso que eu quero deixar essa dica para vocês Para quem quiser comprar, quem estiver casando, quem resolver trocar de cama É bom você escolher um modelo bem adequado para o seu objetivo E que é um investimento alto Então você compra uma cama boa Uma cama que atenda aos seus objetivos do seu marido E da sua casa Vamos lá, gente Então, gente, ó Esse aqui é o baú da minha cama Vou deixar escrito para vocês, ó Pocket Pro Saúde Spring Da Ortobon É o modelo Queen E eu já mostrei para vocês o detalhe ali Da parte de baixo, né? Então, aí aqui Nessa área aqui dele todo Ele é bem grande E o que eu gosto desse baú? Que ele abre bem, tá vendo? Olha a altura que dá Eu já vi outras camas box Que ela vai até aqui, mais ou menos Então isso atrapalha um pouco de você usar no dia a dia, né? Esse daqui ele abre bem E isso para mim é ótimo Porque, ó, eu venho até aqui, ó Tô em pé, ó Aqui no meu baú Eu guardo toda a minha roupa de cama E minha roupa de banho E também Capetes de banheiro Gente, eu guardo tudo Vocês não têm noção de como tem coisa aqui E como que eu consigo organizar bem E eu guardo assim, ó Tudo de forma que fique bem prático Para poder eu pegar Não coloco tudo dentro das embalagens Inclusive eu nem uso aquele saco a vácuo, sabe? Que eu tô querendo usar Só para aquele Aquele edredom lá Que na verdade é um edredom para usar com capa Mas aqui eu deixo tudo abertinho Porque é o que eu uso no dia a dia Então eu quero ter praticidade Eu não quero precisar ficar tirando Na embalagem e tal A organização, gente É algo primordial para a vida da gente Facilita muito Otimiza nosso tempo Antes de falar da organização Eu vou mostrar para vocês Como eu forro aqui embaixo Essa área toda do box Com o que que eu forro O que que eu usei aqui para proteger E para manter perfumado também Eu até fiz uma bagunça aqui agora Porque eu fui tirar as coisas Para mostrar para vocês Como eu coloco a roupa de cama A roupa de banho direto no baú Eu não coloco nenhuma proteção assim Nem tudo vai dentro dessa embalagem, entendeu? Eu deixo de forma que fica bem prático No dia a dia mesmo Eu forrei o baú todo Com esse papel perfumado da Mahogany Isso vem de qualquer loja Mahogany Que você encontra E é uma franquia que é fácil de encontrar Para mim hoje, gente Isso aqui é imprescindível Tanto que eu comprei outras caixas Daquele rolo Coloquei também nas gavetas do closet Porque uma madeira quando é nova Ela passa um cheiro Ela tem um cheiro forte, né? E acaba passando para as roupas Então agora eu não tenho mais esse problema Ele é um papel normal Papelzinho Ele é mais grossinho Tipo uma cartolina mais ou menos Tem vários aromas Esse aqui é de rosas brancas E aí depois você pode reaplicar Um aromatizador que vende Nesse mesmo aroma Ou que você usa em casa É que eu sugiro Quando você tiver bastante roupa de cama Para guardar Você aproveita Tira as que estão lá Reaplica um aromatizador Deixa aberto um pouquinho Para evaporar Para não ficar molhado E aí depois você arruma tudo Gente, sua roupa vai estar sempre cheirosinha Evitando que o cheiro da madeira Penetre na sua roupa E protege também De você não estar colocando roupa direto Naquele material ali Ó, desse lado aqui Eu arrumei a roupa de cama E lá está roupa de banho Tapete E algumas almofadas Vou dar dica para vocês Mas eu acho que vocês têm que adequar Como eu falei Têm que adequar Ao estilo de vida de vocês A forma que vocês gostam De arrumar a cama Enfim Eu, por exemplo Eu uso pouco lençol Para me cobrir Só agora no verão Que eu uso mais lençol Mas geralmente A gente usa cobre-leito Meu marido não gosta De usar o lençol Por baixo do cobre-leito Porque ele se embola todo Então, enfim A gente acaba usando bastante O cobre-leito Então aqui Eu separei As fronhas Mais grossinhas Porque eu uso sempre Quatro fronhas na cama São duas dessas Mais armadinhas Sabe? Que é mais de decoração E duas Que é o travesseiro Que você dorme Que eu uso o algodão Aí tem dessas maiores E tem dessas menores Então Eu coloco dobradinhas aqui Ó, os joguinhos Dessas menores Eu dobro assim E as maiores Eu dobro assim Aí aqui Eu tenho Alguns cobre-leito Que são Cobre-leito mais simples Que tá lá embaixo E aqui são Algumas capas Pedredon Que isso daqui É material É todo de algodão Só que ele é capa Do edredon Que eu falei com vocês Anteriormente Eu uso um edredon Branco Normal Esses jogos São todos Da M Martã E aí você compra lá O edredon Já no tamanho adequado E essa capinha Você coloca aqui Ela tem um Ó Vem com um botão Tá vendo? Ele de um lado É assim, ó E do outro É assim Todos eles São dupla face Assim Consegue É Ter bastante Capas de edredon Em casa Sem ocupar Tanto espaço Então Vocês viram aqui Eu ocupo espaço Do lençol Aí aqui Esses joguinhos aqui Eu gosto de colocar A capa de edredon Junto com as fronhas Aí esse aqui É a capa de edredon Esses verdinhos Aqui também são Ó Então isso aqui Você lava muito mais rápido Na máquina de lavar O edredon Lava uma vez no ano Então você tem Mais facilidade Tanto pra lavar Quanto pra guardar Você ocupa muito menos espaço Imagina se eu tivesse que guardar Todos esses edredons aqui E aí aqui Eu guardo os lençóis De elástico Ele é só o comum A bolso E aqui tem Asquelas capinhas De almofada Todas da cama Então eu organizo Por forma de uso Essas aqui são as capas De almofadas Que eu uso na varanda Então eu coloco Nesse saco Não é a mesma coisa E dali Eu gosto de pegar Esses buraquinhos aqui Tá vendo? Esses cantinhos aqui Ó E colocar Ou esses rolinhos Ou alguns itens Enroladinhos Então eu tenho aqui Essa aqui é uma capinha Daquele rolinho De cama Aquele rolo grande Faço um rolinho aqui Que aí fica organizadinho aqui E bota esse rolinho também Esse daqui É o meu Travesseirinho de viagem Que eu gosto muito Então eu deixo aqui também E aí eu vou falar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Lá naquele cantinho lá Eu coloco pra frente O que eu mais uso E pra trás Eu deixo o que eu uso menos Então vocês vão ver Aqui as toalhas Que eu mais uso E os lençóis Que eu mais uso Fronhas e tal Estão pra cá Aqui pra trás Ali tem aquele dedão Que eu falei pra vocês Essas mantas Eu quase não uso Né? Eu uso bem pouco O que eu fiz pra guardar? Eu fiz aqui de solteiro Então eu fiz um rolinho E coloquei aqui nessa capinha E esse aqui já é De casal Olha Aqui na frente Eu deixo as nossas toalhas De banho Aqui estão só as nossas toalhas As toalhas que eu uso Geralmente pra visitas Eu coloquei lá No quarto de hóspedes Isso é uma dica Que eu dou No meu workshop De receber em casa Que eu falo Que é bacana Você separar um jogo De toalha de banho Novo Sempre separado Não usar Que ele será específico Pra sua visita Isso vai fazer Com que você tenha Sempre um jogo de banho Novo Né? Porque você vai usar pouco E limpo Sempre pronto Pra sua visita usar Então aqui eu coloquei As toalhas Aí aqui Aí tem assim Né? Os jogos Do casalzinho Ó Assim Aqui também Tudo casalzinho Aí eu organizei aqui Ó Dois montinhos De toalha de rosto Esse montinho aqui São de toalhas Brancas Então todas essas toalhas De rosto aqui Ó São branquinhas Ó E aqui São as toalhas Ó Dos jogos Tá vendo? Ó Esse daqui É daquele jogo De adedão ali Capa de adedão verde Esse montinho aqui Também é um montinho De toalha de rosto Mas são toalhas de rosto Decoradas Porque eu uso assim Em dias E ocasiões especiais Então por exemplo Uma toalhinha dessa aqui Ó Que é bege normal Begezinha Mas tem essa barra aqui Essas aqui com aplicações Ó Bem bonita Então eu uso essas toalhas É Em dias especiais Uso tanto lá no meu banheiro Que é o meu banheiro social Que é o meu lavabo Quanto também no meu banheiro normal Então por exemplo Num dia de festa Vamos supor Usaria no meu banheiro Esse jogo aqui Né? Aí eu poderia usar esse daqui No meu banheiro Com essa toalha Tá vendo? Só botar uma toalha de rosto Especial Porque em dia de festa De que você recebe muita gente Na sua casa Pode acontecer na sua visita E precisar usar o seu banheiro Então eu gosto de ter Uma toalha de rosto especial Porque se alguém for no meu banheiro A toalha de rosto Não é a toalha básica Do dia a dia também Aí tem algumas toalhinhas Assim Essa aqui ó Que foi a mesma pessoa que fez Se vocês repararem Gente A forma que eu Dobro as peças São na direção De onde eu abro a cama E na posição que Geralmente eu busco as peças Então As minhas toalhas de banho E as toalhas de rosto São todas viradas pra cá E geralmente Quando eu vou escolher As minhas toalhinhas de lavabo Eu venho por aqui Eu já tô acostumada Então eu já virei Todas as toalhinhas pra cá Esses montinhos aqui São os montinhos De toalha de lavabo Que eu vou mostrar pra vocês O que eu faço Aqui são as toalhas Brancas Todas as toalhinhas de lavabo Brancas São as que eu mais uso Essas aqui também São toalhas do dia a dia Porém são coloridinhas E essas aqui são as toalhas Mais bonitinhas Decoradinhas Por ocasiões especiais E uma coisa que eu gosto De fazer É sempre guardar Assim, ó Eu gosto de dobrar Assim, ó Essas toalhinhas aqui São as mais novas Mais bonitinhas Que eu tenho Esse joguinho aqui É um joguinho De toalha de lavabo Com porta papel higiênico Pra banheiro de social Olha que fofo Aí como é um joguinho Eu deixo junto Porque senão, gente Eu esqueço E acabo usando só a toalha Esse daqui Eles não tem esse bordado aqui Mas esse Essa toalhinha Vem com um pingente Aqui com estraço Eu acho que eu já mostrei pra vocês Já usei bastante Eu tenho dele em dourado E tenho dele com essa coroa prata E a coroa é minha marca, né, gente? Tanto que a minha logomarca É uma coroa Então eu ganhei essas duas toalhas As pessoas gostam de me dar Coisa de coroa assim E eu amo ganhar, né? Porque eu gosto muito Dessa, desse símbolo Ah, tem toalhinha assim Com essa barrinha assim Decoradinha De pedra, né? Essa aqui preta com pedra Eu até uso pouco essa toalha Eu tenho que usar mais, sabia? Porque ela é bem bonita Assim, ó Que mais de linha, né? Ó Enfim, são essas toalhinhas E aqui atrás Eu organizo os meus tapetes Então aqui tem os tapetes Daquele modelo toalha Que são os tapetes De banheiro e tal E lá tem aqueles tapetes Tapetes mais grossos Então eu coloco Meus tapetinhos aqui E separo por estilos O que é que eu fiz Pra separar os tapetes Das toalhas? Eu até depois Penso em fazer uma divisória Aqui, alguma coisa assim Pra poder o tapete Não ficar encostando Nas toalhas, né? Mas aqui no meio Eu coloquei, ó Toalha de praia E toalha de academia E coloquei essa almofada Que é um travesseirinho Na verdade Daqueles decorativos De cama Mas como eu tenho outros dois Eu nunca usei esse aqui Aquelas almofadas ali São almofadas que eu usava Na minha casa Lá na varanda Lá atrás e tal E essa almofada aqui Essa estampa Esse print de azulejo português Eu acho lindo Colocar essas almofadas Na minha cama Quando ela tá toda branquinha Só com essa almofada Eu amo Mas eu pretendo Botar uma estampa assim Na minha No meu sofazinho Que eu tenho lá na varanda Gente, só que vocês verem bem Como isso aqui abre Bastante Olha como que levanta bem Olha a altura De som Outra coisa que eu esqueci de falar, gente Essa cama Ela é bipartida Então ela já vem com essa divisória aqui, ó O que é bem bacana E isso também ajuda Na sustentação Da cama Do peso da gente Na cama Gente, então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não são grandes dicas De organização Mas são as minhas experiências Como eu organizo As coisas No baú da minha cama E aqui, ó Fiquei de mostrar pra vocês Aceso Ai, como eu amo Esse cantinho, gente Gosto muito E olha Quando eu fizer o tour Aqui no apartamento Eu acho que eu vou conseguir Compartilhar mais algumas dicas De organização com vocês Porque eu gosto muito De deixar minhas coisas Mais organizadas De ter um cantinho Pra cada coisa Porque assim Eu percebo que isso Me ajuda muito E aí eu compartilho Mais com vocês, tá? Dá um like aí Se vocês curtiram esse vídeo E não deixe de, ó Clicar aí no canal Das meninas Pra acompanhar tudinho lá, tá? Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Obrigado.